Quero cumprimentar a todos e dizer que o nosso país no final de semana agora teve mais uma prova de que a democracia é o caminho a ser percorrido pelo nosso país. Muitos se questionou na internet, se questionou por alguns grupos de que as urnas eletrônicas eram fraudadas e que o sistema eleitoral do Brasil era o sistema falho. Já caiu um mito, porque através das urnas eletrônicas foram eleitos presidentes de esquerda, de centro e de direita. Então, na verdade, o sistema que nós temos de contagem de votos é moderno, seguro e confiável. Em contraponto a muitas pessoas e algumas impulsionadas por boatos de fake news diziam das urnas, acho que é tempo de a gente reconhecer o que o Brasil tem de bom. E o sistema eleitoral brasileiro de contagem de votos é um sistema bom e que alguns países já veem como um modelo a ser implementado. Quero dizer também que nós não podemos ser oposição por oposição. Eu quero cumprimentar o presidente que foi eleito e a ele eu desejo que cumpra a Constituição e que cumpra o programa de governo que ele se comprometeu com a população. que agora acabou o faz de conta. Todo governo, quando é eleito, precisa assumir a realidade. E a realidade que tem agora é um Brasil que tem um desemprego extremamente alto, que a população vem perdendo o poder de compra, o salário mínimo nos últimos anos está perdendo o poder de compra. Nós temos aí muitos jovens que estão fora do mercado de trabalho. É comum a gente ver engenheiros, advogados fazerem bico na empresa que se chama Uber, para que a gente tenha uma ideia. Então é muita gente fora do mercado de trabalho. E agora é hora de o presidente eleito e o governador eleito cumprir o seu programa de governo. Então é esse país que nós temos hoje, um país com desemprego, com muita desigualdade e que rogamos para que o próximo presidente possa atacar esses problemas. E da parte da oposição, é evidente que precisa zelar pelos valores da democracia. Ninguém está acima da Constituição. Nem o presidente eleito e nem os deputados, seja da situação ou da oposição, precisam igualmente cumprir a Constituição. E a nossa Constituição é uma Constituição dirigente, ou seja, que nos dirige a um objetivo. E o objetivo é o quê? Reduzir a desigualdade social brasileira, é construir um país em que as pessoas possam ter as oportunidades, é um Estado social que a nossa Constituição delineou em 1988 e que todo presidente que é eleito a ela está vinculado. Fora da Constituição não há espaço para o poder. O poder é disciplinado pela Constituição. E aí, o que é importante dizer? O artigo primeiro da Constituição da República, ele estabelece os fundamentos da República Federativa do Brasil. E qual é, qual é esse fundamento que eu quero chamar a atenção aqui? É a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana envolve uma série de questões, como ter direito ao trabalho, como ter direito à moradia, como ter direito a um julgamento justo. Todos esses valores, eles criam uma esfera de proteção para que cause, para que construa a dignidade da pessoa humana. Então, o presidente, ele precisa estar destrito à Constituição. O presidente, ele não aplica a lei sozinho. Nós temos instituições. Nós temos o Ministério Público que é para acusar. Nós temos o juiz que é para julgar. Nós temos os advogados que é para defender. Nada pode ser concentrado, da forma que alguns pensam, no poder do Presidente da República. O Presidente da República não tem esse poder. O único poder que ele tem é como todos nós, brasileiros, temos. De fazer cumprir a Constituição. Então, eu penso que a democracia é o caminho que o nosso país tem que percorrer. A nossa Constituição, apesar de já fazer 30 anos, tem muita coisa ainda para ser implementada. Muitos direitos que lá estão ainda não são realmente consubstanciados, materializados, realizados, por conta da falta de uma vontade política. E agora, nós esperamos que nesses próximos quatro anos, o próximo Presidente cumpra integral e fielmente a Constituição. E é essa mesma Constituição que no seu artigo segundo, diz que ninguém pode ter conduta preconceituosa. Ninguém pode. Aliás, quando há algum tipo de preconceito nesse sentido, a pessoa está até incorrendo em algum crime. Então, o Presidente, ele precisa saber que o Brasil é um país composto por diversas etnias, o negro, o branco, o índio, e esses todos têm seus direitos preservados. Nenhuma categoria está abaixo e nenhuma pode estar acima. Todos têm que ser tratados de igual forma. Então, se a Constituição diz que nós não podemos ter preconceito, que o Estado brasileiro não pode ter preconceito, todos devem ser tratados de igual maneira. Não pode haver preconceito em razão da idade. Os nossos idosos têm os mesmos direitos que um jovem, que uma criança, por conta da cor da pele, por conta da sua nacionalidade. Todos esses direitos estão lá. Não pode haver preconceito. E eu espero que o Presidente eleito não tenha esse tipo de conduta. E eu quero acreditar que não a terá, porque é o que tem dito aí nas entrevistas seguintes à sua eleição. Agora, há, na verdade, um grande desafio nesse país. E todos nós esperamos que reduza a pobreza, que reduza a desigualdade, e que também a gente consiga avançar na educação. A educação, eu tenho dito nessa tribuna aqui, é a saída para qualquer país que queira se tornar mais desenvolvido, com menos desigualdade social, precisa ter um projeto que passe pela educação. E é uma coisa muito difícil no nosso país, porque a educação não é só competência do município, não é só competência da União, é também dos Estados. Nós podemos aqui pegar o exemplo do Estado de São Paulo, onde o modelo que está governando implementou a progressão continuada, sulcateando o ensino do Estado de São Paulo. Professores mal remunerados, os alunos que saem no ensino médio têm muita dificuldade, por conta de que o ensino ofertado, essa política educacional, de passa o aluno sem ele saber o básico, acaba prejudicando o próprio aluno, que depois que sai da escola, a avaliação não é do governo, a avaliação é do mercado, a avaliação é da sociedade. E aí aquele que não conseguiu, no ensino médio, ter os básicos conceitos, vai estar excluído, vai estar excluído do mercado de trabalho. Essa é a situação que nós estamos enfrentando. Então, na verdade, partiria aqui de um grande consenso entre o município, entre o Estado e o governo federal, para que fosse feita uma política educacional séria nesse país. Muito séria. Porque nós vamos pegar aqui o exemplo da cidade de Jacareí. O IDEB, que é o índice que mede o desenvolvimento da educação básica, já foi atingido em 2016. A meta que era para ser atingida em 2021. Então, na verdade, os alunos da rede municipal de educação têm um bom ensino, saem com uma boa base. Agora, quando vão para as escolas estaduais, aí a coisa complica. E eu não quero aqui jogar essa responsabilidade para o professor. O professor faz o que pode. O professor se desdobra, se esforça, mas o que falta é uma política educacional estadual que consiga fazer o ensino médio, o ensino médio que consiga fazer com que os nossos alunos tenham o mínimo de conhecimento, que domine os mínimos conceitos para poder chegar à universidade. Eu sou de um tempo, e não faz tanto tempo assim, em que, na verdade, a escola estadual era muito difícil passar. Os alunos eram reprovados. A gente lembrava, numa conversa que tive há poucos dias, que, na verdade, as escolas particulares não eram, não tinham tanta qualidade quanto tinha o ensino público estadual. só que essa lógica foi invertida nos últimos anos, muito por conta dessa política que foi implementada aqui no Estado de São Paulo, pelo governo do PSDB, que está aí há 16, há 20 anos, e vai agora continuar governando. Espero que o próximo governador reveja essa posição na educação do ensino médio no Estado de São Paulo. precisa rever, porque não está dando certo. Muitos alunos saem do ensino médio sem dominar os mínimos conceitos. Isso acaba prejudicando o próprio aluno. Então, eu quero aqui desejar sorte para o nosso país nos próximos anos e dizer que a oposição também tem que cumprir o seu papel. E o papel que eu entendo como importante da oposição é como a gente faz aqui na Câmara Municipal. O que é importante para o país estar junto e o que também for ruim para o país não estar junto. Mas, eu penso que a tarefa principal agora é a democracia, é manter esse regime democrático que o Brasil vem construindo por pouco tempo, é verdade. Em 30 anos, as constituições que têm essa idade, nós costumamos dizer no direito que são constituições que ainda não alcançaram a maioridade. Então, nós precisamos velar por isso. Pela democracia e que o próximo presidente possa implementar o seu programa de governo distribuindo renda, melhorando a situação do nosso país. E por fim, eu quero pedir para a técnica colocar as fotos que nós havíamos preparado e nesse mês de outubro que se encerra hoje, dia 31, quero cumprimentar aqui a professora Isabel dos Santos. Ela mora lá no Santa Maria, deu 18 anos de aula no SESI, também lecionou na escola Hermínia e outras escolas estaduais e ela encontrou comigo no Walmart e disse que não perde uma sessão de câmara falando do nosso trabalho aqui. Então, eu falei, professora, vamos tirar uma foto que eu vou colocar lá na sessão de câmara. Parabéns, viu, professora Isabel. E em seu nome, eu cumprimento todas as demais professoras, seja da rede municipal, rede estadual de educação e também aqueles que lecionam na universidade. A próxima foto. E aqui eu quero destacar o Luiz César, que é um piloto de moto-velocidade, um grande colega advogado, um grande amigo, que foi nos Estados Unidos competir representando a cidade de Jacareí. E lá ele fez uma bela competição, terminou em segundo lugar no geral e tem se mostrado um grande piloto. Disputa aqui o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro de moto-velocidade. Então essa é uma homenagem a esse piloto Luiz César, que muito bem representa a nossa cidade, levando a nossa bandeira não só para o nosso país, para os quatro cantos aqui no nosso país, mas também levando para o exterior. Esse tipo de atitude deve nos encher de orgulho jacariense, que temos aqui muitos talentos e às vezes a gente não reconhece. Então eu quero fazer essa homenagem ao meu amigo Luiz César, que além de piloto de moto-velocidade, é um grande advogado trabalhista. Meus parabéns. Por fim, agradeço a sua atenção e me coloco aqui o nosso gabinete à disposição para que a gente possa ajudar a construir uma cidade cada dia melhor. Muito obrigado.